Olá gente, muito boa tarde. Hoje o nosso bate-papo aqui no Mulheres em Foco é com uma cantora de muito sucesso que agora resolveu fazer uma coisa completamente nova na vida dela e diz que está adorando. Ela é uma das protagonistas do musical Cats, da Broadway, um sucesso no mundo inteiro que agora está aqui no Brasil. Além das curiosidades, dos bastidores desse musical, Cats foi o segundo espetáculo mais assistido no mundo. O primeiro foi o Fantasma da Ópera, para você ter uma ideia. E agora ela está lá como uma das gatas que encantam as plateias brasileiras. Na verdade a plateia é só de São Paulo, mas parece, e ela vai confirmar aqui para a gente, que Cats vai para outras cidades. Será mesmo? A gente vai saber como é que está sendo esse trabalho em Cats e também como é ser uma jurada de ídolos, o programa que está revelando tantas maravilhas e talentos do nosso país. Já adivinhou? Está aqui comigo a cantora e queridíssima Paula Lima, mais uma vez aqui nos dando prazer da sua presença na Mulheres em Foco. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite, prazerzão estar aqui pela segunda vez, né? Adoro a Luciana. Eu adoro você. E vou te falar, quando eu vi que o lançamento do Cats, as primeiras chamadas sendo feitas, eu não tive a oportunidade de ver em Nova York. Então eu já falei, oba, que legal, vou poder ver. Quando eu vi que era você, então, eu falei, nossa, que máximo, que bacana. Que bom, que bom. Que diferente na sua vida também, né? Muito diferente e eu garanto que você vai gostar muito, assim, né? O bacana é que é um espetáculo seríssimo, né? Como você mesma disse, tem o aval da Broadway. O nosso diretor foi o Richard Stedford. Que é americano, é da Broadway. Que é americano e é da Broadway. Junto com o Stern, que é o nosso diretor musical, que também é da Broadway, americano. Que máximo, não. E com assistência da Marina, que é uma londrina, que foi a primeira gata branca na versão londrina, né? Então a gente está super bem amparado, super bem estruturado e super bem dirigidos, né? É um elenco maravilhoso, com grandes bailarinos e cantores. São 36 pessoas, é isso? São 34 no palco. No palco. E 100 da equipe inteira. Incrível. Então, quem vê o espetáculo em Londres ou em Nova York, vai ver o mesmo aqui no Brasil. E é um super orgulho, né? Eu fiquei super orgulhosa, porque como você disse, para mim é tão diferente e é um mundo paralelo de musical. Que não é o mundo do teatro, que não é o mundo da TV e também não tem nada a ver com a minha vida musical. Então eu estou aprendendo muito, estou completamente extasiada, apaixonada. É impressionante, assim, como o público brasileiro abraçou a causa do musical. Nós temos sessões lotadas, de quinta a domingo. Ai, que maravilha. Estava até te falando, né? A gente sempre está de quinta a domingo, sábado duas sessões, domingo duas sessões. E é super puxado, né? Porque nós fazemos seis sessões na semana. Mas quando a gente está chegando lá, você pode até estar cansado. Mas quando você chega lá, a energia é tão boa e está todo mundo tão apaixonado, tanto pelo espetáculo, como pela família que se formou ali. E todo mundo tão orgulhoso. Porque há dez anos atrás, o que me disseram é que Cats não poderia vir para o Brasil, porque não tinha elenco pronto para isso. Se me der um rato ao sal, quero camundongo ao mel. Se me der um camundongo, me sirvo de um ratão. Se me der um camundongo, me sirvo de um camundongo, me sirvo de um camundongo. Mas é triste recortar. Bom gato, vem, os seus direitos lhe dará seu coração. Pra quem me quer, pra quem me amor, amizade não se vê. Ai, que lindo, não? E fazer parte de um coral desse, que coisa, né? Não, é impressionante, assim, né? Eu, quando eu cheguei lá, meu primeiro dia, nós fomos direto pra aula de música. Então, chegou uma pasta gigante. E aí, você fez o que, então? Peraí, isso. Aula, música, quer dizer, dança, tudo isso teve que... Tudo, tudo. A gente fez a parte de condicionamento físico, que aí era ginástica mesmo. Aulas de dança. Então, nós tínhamos algumas coisas de balé, algumas coisas de jazz. É, aula de música. Nossa, que loucura. E sessões intensas com o Richard, pra ele justamente conseguir, inclusive, extrair de mim esse olhar de tristeza. Fica em São Paulo até... Fica em São Paulo? Fica em São Paulo até agosto. Agosto, opa. Mas... Existe essa chance agora de ir pra outros locais? É, pelo que eu vi, e acho que já tá até no site do próprio musicalquets.com.br, aparece que vai ir pro Rio de Janeiro no segundo semestre. E pela primeira vez, o que eles disseram é que esse espetáculo é muito difícil para o elenco, mas para a equipe técnica é menos pesado do que o Fantasma da Ópera, por exemplo. Por causa de troca de cenários e tal? É, que tinha aquele lustre de 500 quilos e coisa e tal. Então, por isso, é bem provável que vá pra outros estados também. Não é difícil viajar com ele. Então, pela primeira vez, eu acho que esse espetáculo vai conseguir sair do Teatro Abril e ir pra outros lugares também. E como é que você tá fazendo? Porque tá com shows ainda do Sambastim. Sim, que é o primeiro DVD, aliás, né? Que bacana, que não tem tanta gente legal. E o show continua rolando. Sim. Você tem, de vez em quando, uma substituta? Exatamente. Eu, a única coisa que eu tenho bom senso, né? Eu tô dando muita atenção a esse momento especial da minha vida. Até porque você tá gostando, né? Eu tô apaixonada. Então, eu não posso fazer tantos shows quanto eu fazia antes. Mas, de qualquer maneira, pelo menos um por semana, dois por semana, dependendo do dia, até dá pra fazer. E eu tenho uma substituta lá. Olha, tá fácil de encontrar a Paulinha por aí, hein? Ela tá bombando, literalmente. Outro dia, minha tia, você fala rápido. Bonfá, mais um minuto. É o seguinte, outro dia, minha tia falou assim, Paulinha, minha amiga disse que te viu em Fortaleza. Eu falei, imagina, a Paula tá no Quetz. E, realmente, eu tava em Fortaleza. Então, eu fiquei com essa loucura, mas eu tô amando tudo isso. Ah, é uma oportunidade maravilhosa mesmo, né? Um convite que veio pra você, que, sem dúvida alguma, acho que vai... Qual que é o seu Twitter, Luciana? Arroba Luli Vieiro. E o seu? O meu é arroba lima underline paula. Underline paula. Vamos tirar fotinhos agora aqui e a gente põe lá pra vocês. Obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom, sucesso. Obrigada. Vamos lá, Vecetes. Obrigada a você pela companhia e até o próximo Mulheres em Foco.